Uma fatalidade aconteceu na cidade de Estância. O pintor Jailton Pereira Santos, de 43 anos, morreu ao cair no beiral de uma casa. Veja as imagens aí. O Jailton, pessoal, ele pintava as grades da fachada da residência no bairro Alagoas. Ele caiu do segundo andar de uma altura de cerca de 4 metros. Ele bateu a cabeça na quina do meio fio da calçada. O Jailton, infelizmente, morreu no local. Numa foto tirada momentos antes, esta foto mostrava o Jailton trabalhando. Infelizmente, claro, a gente não está aqui para saber quando a gente vai partir. Mas, infelizmente, ele caiu, não usava nenhum tipo de equipamento de segurança. Infelizmente, este foi o registro na cidade de Estância, no interior do estado de Sergipe. A população tentou ajudar, ligou para o serviço de atendimento móvel de urgência, ligou para os socorristas. Mas, infelizmente, este trabalhador, que, infelizmente, também não utilizava nenhum tipo de equipamento, estava com altura maior, caiu e bateu com a cabeça. E, infelizmente, a gente inicia esta edição do Balanço Geral Manhã com esta morte, com este incidente que aconteceu no interior do estado.